Muito bem, Tom Ribeiro, nós estamos aqui no bairro José Bonfim dos Santos, mais conhecido como Bonfimzão. Esse bairro fica aqui na periferia da cidade de Barro Preto e nós viemos até esse local para ouvir uma reclamação dos moradores. Olha só a imagem, Tom Ribeiro. Aqui esse lixão e logo ali do lado e logo aqui em frente já tem várias residências. Os moradores se queixam justamente disso, que o lixão está se expandindo e está avançando, se aproximando das casas. Aqui ao meu lado está o senhor Ademilson Gonçalves, ele é presidente da associação de moradores aqui do bairro e quer falar justamente sobre isso. Senhor Ademilson, em primeiro lugar, esse lixão aqui é o lixão da prefeitura. Os carros da prefeitura despejam todo o lixo da cidade nesse local. Nesse local e está trazendo várias doenças para a comunidade aqui do bairro, está trazendo rato, barata, mosca. O mau cheiro também é forte aqui, a gente percebe, claro. O mau cheiro bastante, então as pessoas se sentem prejudicadas, até que não está tendo nem valor nas casas, porque perde o valor com o lixo aqui de junto. Pessoas que já foram embora, abandonaram suas casas. Se for para vender, não conseguem vender por um preço justo? Não conseguem porque não tem valor. As pessoas preferem fechar o imóvel e ir embora? Preferem fechar e ir embora. Porém, tem o rio Buquerão que passa logo aqui adiante, o rio Buquerão. Então a gente também está se aproximando já do rio? Buquerão, né? E causando danos até a natureza mesmo. Agora explica uma coisa para a gente, esse lixão da prefeitura, ele começou lá embaixo e veio acumulando lixo e já está aqui se aproximando do bairro, é isso? Já está se aproximando aqui do bairro. Então a gente pede providência, né, para que o poder municipal tenha mais um pouco de cautela e retira esse lixo daqui. Quando vocês procuram a prefeitura, o que o pessoal diz para vocês? É, eles fazem reunião dizendo sempre que vai tirar, vai tirar e até hoje nada foi... Você já registrou também a situação no Ministério Público? Já, já fiz o ofício no Ministério Público, baixo assinado, já enviei para o Ministério Público e até agora já vai fazer um ano que eu solicitei, né? A associação solicitou e nada. Vamos conversar agora com um morador aqui do bairro mesmo, esse senhor, né? Como é que está a situação dos moradores aqui? Como é que é viver perto de um lixo desses? A situação é péssima. Na imundiça, os moradores sofrendo doença, as crianças doenças. O senhor mora bem pertinho aqui também? É, tem que ir em uma roção aqui perto. Então, se a gente peleja para tirar, mas a premessa dele é só dizer que vai tirar, vai tirar e nunca acontece. Isso já faz uns três anos, esse problema. O senhor falou para mim que vários vizinhos seus já foram embora mesmo? Sim, já tem bastante gente até dali em adiante, nessas casas ali, já foram embora por não aguentar. O senhor já pensou em ir também embora daqui? Eu mesmo estou vendendo um rancho para cair fora. Você colocou a venda? Foi. Eu não vou ficar aqui nesse podrejo. E acha quem compre? Acho, achei dois compradores, mas o negócio chega ripando a cara do lixo. A pessoa se interessa, mas quando vem e vê o lixo? Ah, acha ruim. Quer dizer, o que eu vou fazer? O senhor vende muito barato ou não vende e fica aqui? Eu vou embora, porque não vou ficar adoecendo aqui dentro. Então, senhor, eu posso ver. Coisa feia, droga, é feia. Então, os moradores querem providências mesmo em relação a isso? Para tirar isso aí, que é para melhorar o barro. Dá para a gente perceber bem, Tom Ribeiro, que o lixão está bem próximo das residências mesmo, né? Inclusive, a gente tem imagens de crianças andando, brincando próximo a esse lixo, né? E tem toda essa água suja que escorre do lixo, o chorume, que provoca um mau cheiro muito grande, né? Então, realmente, os moradores aqui do bairro Bonfinzão, aqui em Barro Preto, querem uma providência em relação a esse lixo, né? Você falou que a prefeitura disse que está buscando um outro terreno para levar o lixão? É, disse que está desapropriando um terreno, que terreno é esse que já tem muito tempo que está olhando esse terreno e esse terreno nunca sai. E vocês aqui sofrendo? E nós sofrendo. A gente continua aqui no bairro Bonfinzão, dessa vez nós estamos aqui na Travessa G e viemos mostrar um outro problema. O problema é esse aqui que o Isaac vai mostrar agora. Olha só o tamanho do buraco no meio da rua. Um buraco enorme que vem acumulando água da chuva e também acumulando lixo. Essa senhora que está aqui do meu lado com a criança no colo, ela mora nessa casa que fica bem aqui ao lado desse buraco. Quais são os problemas, os transtornos para a senhora de ter como vizinho, como um incômodo vizinho, esse buraco aqui perto de sua casa? Ah, são vários, são dengue, muriçoca, que a gente não dorme de noite, mosca, muitos insetos, meu filho já caiu aí dentro. Foi esse menininho que caiu aí? Com certeza foi ele. Caiu duas vezes? Duas vezes. Uma ele não morreu porque um rapaz foi passando e socorreu. Outra vez a gente viu, ele adoeceu das vistas, ele hoje cansa, tem tosse. Aí a gente tem vários problemas aqui, nem só eu como todos os moradores. É um perigo para todo mundo aqui, né? A rua tem criança que passa, pode a qualquer momento cair nesse buraco. Com certeza. Caiu um rapaz na semana passada, um senhor de idade, vinha aqui para a casa dele, caiu, de cabeça para baixo, apanharam ele. E quando chove, fica mais cheio ainda, não é? Fica mais cheio. A gente tem mais problema ainda. E vocês já procuraram a prefeitura? Já, um monte de gente já foi lá, já falou, mas o pessoal vem, dá uma olhada e fica por isso mesmo. E os moradores queriam que a prefeitura, no caso, fizesse o que em relação a esse buraco? Ah, tapasse. Viesse a aterrar o buraco? Com certeza. Com certeza. Eles colocaram a terra ali para tapar, mas infelizmente... Não vieram fazer o serviço mesmo? Não. E todos acabam sendo prejudicados, principalmente a senhora, né? Com certeza, principalmente, porque está perto da minha cozinha. E aí todo o acesso que a gente dá para a rua, só passa nele. A senhora fica sempre preocupada com a criança cair dentro? Eu não posso trabalhar, eu não posso viajar. Para ir para a rua, eu tenho que levar ele. Dez vezes que eu ia na rua, eu tenho que levar ele, porque ele é muito danado. A senhora espera a providência mesmo? Com certeza. Mais um problema que a gente mostra aqui, Tom Ribeiro, no bairro Bonfinzão, aqui na cidade de Barro Preto. Com imagens de Isaac Góes, Auriana Bacelá, para o Alerta Total.